Como está? O gengibre é cada vez mais utilizado em todos os países do mundo. Tem grandes benefícios, indiscutíveis sim. Porém, na imensa maioria das palestras ou divulgações em redes sociais, não são citados problemas que podem ser gerados pelo consumo em pessoas que não podem utilizá-lo. E é isso que eu vou explicar para vocês de forma rápida neste vídeo. 5 perigos do uso do gengibre. Eu sou o doutor Fernando Lemos, eu sou cirurgião das doenças do intestino do répte do ânus, eu sou coloprotologista. E antes de começar esse vídeo, eu quero te convidar a inscrever-se no canal. Tem pessoas que gostam dos nossos vídeos, até compartilham, mas não são inscritos. Se inscreva! Faça parte da nossa família Planeta Intestino. É só clicar no diz em inscrever-se, é gratuito. E se você clicar no sininho, você vai ser avisado que nós estamos com publicações atualizadas. Outra coisa que eu te peço agora, no início, para você não esquecer. Dê um like. Já curta, que isso aí é fundamental para o nosso canal. O canal é teu, o canal é meu. Pessoal, vamos lá. Muita gente me pedindo falar sobre o gengibre. Eu gosto de dizer em tom de brincadeira que dizem que o gengibre é bom até para dor de cotovelo. Dê tantos benefícios que estão sendo publicados em rede social. Primeiro de tudo, para não saírem divulgando que o doutor Fernando Lemos está dizendo que o gengibre é ruim. Não. O gengibre tem muitos benefícios. Primeiro, o que é o gengibre? O gengibre é uma planta, uma planta perene. Ela dá durante todo o ano. Ela pode alcançar até mais do que um metro. E na verdade ela tem umas folhas verdes bem escuras que vêm de um caule. Que é grosso, que é rígido e que ele é subterrâneo. E o que o pessoal consome do gengibre é esse rizoma, que é esse caule grosso. E já tem muitos estudos mostrando que o gengibre é bom para melhorar a imunidade. Ele tem ação bactericida e bacteriostática para não gerar bactérias que se desenvolvam. Até mesmo matar algumas bactérias. Pessoas que estão sempre com infecções de repetição. Ele é bom para a parte da diabetes tipo 2. Aquela diabetes adquirida com o passar dos anos. Porque ajuda a diminuir a resistência da insulina. Pegar o açúcar e colocar para dentro da célula. Que é isso que a insulina faz para não ficar muito açúcar circulante na corrente sanguínea. É bom para a parte de dores articulares. Artroses, que são os desgastes com o passar dos anos. As famosas fibromialgias. Tem muitas pessoas beneficiadas com o uso do gengibre. Desmenorreia, que são aquelas dores no período de TPM pré-menstruais de muitas mulheres. Outra coisa que tem mostrado muito do gengibre. Melhora náuseas naquelas pessoas que estão fazendo quimioterapia. Ou até mesmo em mulheres que estão passando por esse período de TPM. E tem a náusea associada. Ele também tem esses benefícios. Sem contar outros inúmeros. Se você clicar gengibre em rede social aqui, vão dizer muitos e muitos e muitos benefícios. Mas eu quero citar para vocês. Independente se você usa em forma de chá de gengibre. Ou umas lascas de gengibre. Ou coloca pedaços de gengibre dentro da água, dentro do suco. Independente disso. Quais são cinco perigos do gengibre? Que você tem que saber antes de consumir. Ou talvez você está consumindo e está já com algum desses problemas. E não chegou alguém para te dizer, ó. Cuidado que esses itens podem ser a causa do teu problema. Vamos lá? Primeiro de tudo. O gengibre é rico em salicilato. Salicilato é o mesmo componente que tem aonde? Aspirina, AS, melhoral, doril, calmador, fontol, somalgim. Que é o ácido acetil salicílico. Muito já usado por cardiologistas para melhorar a circulação de pessoas que têm problemas cardíacos. Porque ele deixa o sangue mais, como o termo popular, mais fininho. Não tão coagulado. Então, eu como cirurgião, uma das grandes perguntas que eu sempre faço para os pacientes quando eu tenho que marcar alguma cirurgia. Você faz uso de algum remédio para a circulação ou derivado do ácido acetil salicílico? Porque toda pessoa que vai passar por cirurgia tem que ficar 10 a 14 dias antes sem usar salicilato. Então, se você for fazer alguma cirurgia, no mínimo, duas semanas sem consumir gengibre. Ou se você está com algum tipo de sangramento. Mulheres que sangram demais no período menstrual. Ou está com sangramento de algum problema pelo reto, pelo ânus. Ou algum sangramento urinário. Outro sangra com muita facilidade quando você acaba se cortando. Cuidado com o gengibre. Porque ele é rico em salicilato. Ok? Primeiro cuidado. Segundo cuidado. O gengibre, ele tem uma substância muito rica nele. Que é o gingerol. Na verdade, o que é o gingerol? O gingerol, ele é um parente. Para você entender. Ele é um primo irmão muito próximo da capsaicina. Que tem na pimenta vermelha. E da piperina. Que tem na pimenta preta. Então, algo tudo a ver com a coloproctologia. Com a minha especialidade. Muito cuidado pessoas que têm problemas na região do reto e do ânus. Hemorroidas. Fístula. Fissura anal. Porque o gengibre, ele deixa fezes ácidas. E essa acidez nas fezes pode facilitar a inflamação de doença hemorroidária. Ou de qualquer patologia pré-existente na região do reto e do ânus. Eu tive, acho que umas três a quatro semanas atrás. Um paciente que estava com crises recorrentes. De uma doença hemorroidária antiga que ele tem. E ele veio conversar comigo e estava consumindo há 90 dias o gengibre. E disse, doutor, não sei o que aconteceu. Não consigo sair dessas crises que antigamente melhorava, piorava. E agora eu estou contínuo. Eu descobri com ele. É o consumo excessivo do gengibre. Por causa da capsaicina. E por causa da piperina. Que são os mesmos componentes que tem também no gingerol. Que é o que tem no gengibre. Então, segunda coisa. Cuidado você que tem problema na região do reto e do ânus tipo hemorroidas. Terceiro detalhe. E aqui eu vou explicar de início algo. Para você dizer, mas doutor, o senhor está desatualizado. Cuidado pessoas que têm pressão alta e o consumo do gengibre. Mas doutor Fernando Lemos saiu uma meta-análise. Que na verdade são vários estudos de locais diferentes do mundo e se unem. E chegam a uma conclusão. Que eu digo que é um dos estudos mais fortes que tem a meta-análise. Com alto grau de evidência. Que mostrou que o gengibre. Como um todo, ele ajuda a melhorar a pressão arterial. Porque ele causa uma vasodilatação. Só que o que tem observado é que muitas pessoas que têm uma sensibilidade ao gengibre. Ocorre um descontrole da pressão arterial. Ou quem é hipertensa, a pressão sobe mais do que o habitual. Ou pessoas que nunca tiveram pressão alta começam os limites a subir. Então, só qual é a minha dica? Para você saber se você tem essa sensibilidade do gengibre. Que pode fazer com que a pressão suba durante os primeiros 14 dias. Duas semanas que você está consumindo gengibre. Tenta verificar a tua pressão quase todos os dias ou dias sim e já não. Para ver se ela não está subindo. Se por acaso você observar que a tua pressão está subindo ou desregulando. Saiba. Você é uma das pessoas que tem sensibilidade ao gengibre. E faz a pressão subir. Quarto item. Também tem a ver com sensibilidade. Sobre a parte da digestão. Eu tenho visto muitas pessoas. Que tem gastrite. Tem refluxo. Tem esofagite. Tem duodenite. Consumir gengibre e dizer, doutor, meu refluxo piorou. A minha gastrite piorou. Mas eu vi, doutor, falando em redes sociais, os médicos dizendo que o gengibre é bom para a digestão. Tem estudos mostrando que ele é ótimo para essa parte digestiva. Também eu digo, é a mesma coisa como do item 3 da pressão. Tem muitas pessoas que tem uma sensibilidade digestiva ao gengibre. Se você está consumindo gengibre e o teu sintoma de refluxo, de azia, de má digestão pioraram. Corte. Suspenda o gengibre. E o quinto cuidado e o perigo, o gengibre é um termogênico, certo? Ele aumenta o metabolismo, né? Pessoas estão muito utilizando para fazer atividade física. Isso é tudo verdade. Logo, não consumam o gengibre após as 18 horas, às 6 da tarde. Porque ele vai causar insônia. Eu tenho visto pessoas sendo relatadas que estão com o seu sono alterado e estão se sentindo muito desagitados à noite porque estão consumindo chá de gengibre à noite. Ele não tem nada de calmante. Ele é termogênico. Ele aumenta o metabolismo. Vamos resumir, então, que aqui nós somos numa aula. Quais são os 5 cuidados principais com o consumo do gengibre? Vamos lá. Cuidado quem vai se operar ou quem está sangrando, porque ele tem salicilato. Segunda coisa. Cuidado quem tem doença hemorroidária, fissura, fístula anal, porque ele deixa peças ácidas. Terceiro. Cuidado você que tem pressão alta, que pode ter uma sensibilidade com o gengibre e fazer a pressão subir duas semanas controlando. Quarta coisa. Cuidado você que tem azia, refluxo, gastrite, úlcera, esofagite, RDIato, que algumas pessoas têm sensibilidade e pode piorar os seus sintomas. Você tem que parar com o gengibre. E a quinta coisa é insônia. Cuidado. Não se consome um termogênico depois das 18, 19 horas. Ok? Eu não posso deixar de te dizer algo muito importante agora. Nós temos um canal no Instagram que é dr.fernando__, que é aquele tracinho baixo. Lemos. dr.fernando__, lemos. Nos siga lá. Você vai ver que tem tanta informação, publicação, quase que diária no Instagram, que é diferente do que nós trazemos aqui no YouTube. muitas pessoas se beneficiando, pessoas trazendo famílias para o nosso Instagram. Conheça lá. Outra coisa que às vezes eu esqueço de dizer, nós temos um grupo no Telegram. É gratuito. Embaixo do título, no link aqui, tem ali se você quiser clicar e fazer parte do nosso Telegram. Ok. Não esqueça do like. Não esqueça de se inscrever. Eu desejo que Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo.